Fala aí, aqui é o Doubles, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, mais um episódio de Top 10, e faz tempo que eu não posso Top 10, né? Eu percebi que deve fazer uns dois meses já. Bom, mas enfim, o e-mail pra eu enviar os clipes tá aparecendo na tela, é doublestop10.com Sim, eu decidi mudar de e-mail porque tem 300 fucking e-mails no meu e-mail original e nem fudendo que eu vou conseguir ver todos os clipes, tá ligado? Vai ser uma merda. Então, manda nesse novo e-mail aí se você já mandou algum clipe, que provavelmente vai aparecer, eu não sei, porque são só 10 spots, mas ok? Bom, mas bora lá, o primeiro clipe é do MGC 421, ele tava jogando Springfield aí na Aiken, ele já leva um, já leva outro ali, leva o terceiro, dá um turnão no quarto e leva o outro ali pro quadfeed aí. É, eu coloquei mais esse clipe por causa do turnão e mais por causa da reaction, porque a reaction foi engraçada, mas ok. Mas pra mim, pelo clipe aí, MGC, o clipe foi da hora mesmo sendo splitado, se não turnou no cara, foi bem foda. Próximo clipe é do Aiken Speed, ele tava jogando aí o War de K98k, ele mira lá, vinha uns caras ali e pá, triple. Mano, foi muito bonito o line-up, ele esperou certinho os caras se alinhar e pá, triple, mano, parabéns. Aí o próximo clipe é do Another Free Farol aí, ele tava jogando na Ardennes Fowers, ele pegou essa barra do chão, levou três caras, deu sobe pra cá, levou mais um, levou outro, foi o quadfeed duas vezes, e errou o quadfeed três vezes, mas não faz mal, porque o clipe foi da hora mesmo assim. Acho que só eu não tenho cipher na clipe nessa ponte aí, toda vez que eu chego lá tem alguém com uma granada, mas beleza. Próximo clipe é do Diz, Edu, ele tava jogando o Search and Destroy na USX Texas, ele levou três aí. Infelizmente ele errou o quadfeed pro último ali, mas não faz mal, ele matou ele na pá. E, é, eu sei que não foi o quadfeed, mas, mano, fazer isso no Search and Destroy não é fácil, mano. Mesmo não tendo fechado o quadfeed, foi muito foda. Próximo clipe é do Anzi Lyrics, ele tava jogando de car 98k aí na Ardennes Fowers, levou um single, tipo colátrio, tipo colátrio, pro 5'1 screen, ele errou o 5'1 duas vezes, mas não faz mal, porque ele matou mais um. Levou mais um colátrio, eu acho que foi 5'1 de novo, eu não sei porque foi espitado, mas, mano, foi sensacional, cara. Ah, peguei um 5'1, mano, peguei um 5'1 muito foda. É, você pegou um 5'1 muito foda, cara, foi da hora. Próximo clipe é do FUBZ Doubles, por sinal, melhor nome, foi sensacional, ele levou dois caras ali, levou um colátrio e levou mais um pro 5'1. Só que não apareceu o 5'1, infelizmente, porque ele segurou a respiração ali. Teria sido 5'1 screen por um frame só, mas 5'1 screen é 5'1 screen, né, então me bate aquela invejazinha de ver esses 5'1 screen, porque eu ainda não tenho 5'1 screen no World War 2, cara. Infelizmente, tipo, eu pego o Quad Fish no TDM e spawn flipa, mano, acho que eu tenho que jogar outro modo, sei lá, mas, mano, tá foda. Próximo clipe é de MW3, sim, de MW3, cara, olha só, um clipe que não é do World War 2. Ele tava fora do mapa aí na hard hat, ele fez um double wrist twist e foi um setup, cara, no free for all. Geralmente, esses tricks, tipo, distance pra caralho, eles estão no TDM, né, mas isso aí foi quando eu fui falar o answer up. Só Deus sabe onde o cara tava, eu não faço a menor ideia, mano, eu não consegui ver ele na gravação, então, Jesus Cristo. Mas olha só, o último clipe foi de MW3 e o clipe de agora é de Ghosts, cara, nós vemos isso todo dia. Mas, indo aí, o clipe do Besiastes, ele tava jogando Sunshine Destroyer na overlaunch aí, ele faz um ladder stall na escadinha ali, e o cara lá, acho que ele tava na janela, eu não sei. Eu sei que o clipe de Ghosts e Trickshot é muito bonito, cara, mesmo não sabendo direito o que ele tá fazendo, acho que ele fez um cancel ali, ladder stall, tá, sei lá, mano. Foi da hora, que isso que importa. O último clipe do Almox aí no World War 2, Sunshine Destroyer, ele viu o cara na janela, eu, na verdade, não sei nem se ele viu, cara, eu sei que ele, o cara lá da puta que pariu, tava em cima da janela lá. E foi um setup, cara, foi, foi insano demais, mano, foi muito insano. Enfim, espero que tenham gostado desse episódio do Top 10, acho que teve mais de 10 clipes aí, eu não tenho certeza, os clipes não estavam muito bem em ordem, eu só fui colocando o que eu achei legal, e, é, basicamente isso. Eu só queria agradecer aqui no final do vídeo o EnzyRev, porque ele fez um banner pra mim no YouTube, ficou muito foda, cara. O canal dele vai estar na descrição, quem quiser um banner, ele, na verdade, ele vai fazer o revamp inteiro, né, ele vai fazer um sorteio, se você comentar que você veio de mim lá, ele vai selecionar alguém anatoriamente. E, mano, como vocês tão vendo na tela aí, ficou muito foda, mano, eu curti pra caralho. Mas, enfim, se gostaram do vídeo, deixem seu like, se não gostaram, deixem seu like, e até o próximo vídeo. Peace, out. Transcrição e Legendas por Quintal